e beleza galera ó painel da Ford Transit vamos fazer a troca da iluminação falar como é que é original vamos fazer a troca da iluminação deixar ele branco com os ponteiros vermelhos beleza você que não é inscrito se inscreva no canal aí curte o vídeo e vamos ver como é que vai ficar esse projeto tá aí galera mais um painel top 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 da transit personalizado branco com os ponteiros vermelhos ficou animal galera mas ficou muito louco vamos ligar peraí olha lá ó que show ficou bonito demais galera putz olha show de bola acertar o foco aqui show de bola galera vou dar um spoiler para vocês aí ó a gente fez aqui o painel né próximo passo vai ser os faróis tá acompanha a gente aí a galera da transit ó que show que ficou branquinho moderno top show se inscreva no canal deixa seu like no vídeo valeu comenta aí é nóis e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON